O Hélio já vinha fazendo obras relacionadas à questão do marginal, do bandido, né? Ou do fora da lei, digamos assim. Desde 1966, quando o cara de cavalo, que era um amigo pessoal dele, né? Foi assassinado pela polícia por um imbróglio que não dá nem pra gente explorar aqui, mas é um imbróglio complexo que acaba resultando na morte do cara de cavalo, com uma série de balas, né? Então foi uma morte brutal, digamos assim, pra época, né? O Hélio começa a fazer uma série de trabalhos de homenagem ao cara de cavalo e pensando a situação desses bandidos que eram assassinados pela polícia, etc. Em 68, quando ele faz a bandeira, seja marginal, seja herói, aquela bandeira é feita em fevereiro de 68 por uma feira de estandartes e bandeiras que fizeram nas Praças General Osório. A bandeira vai ser usada em outubro de 68 no show do Caetano e do Gil na Sucata. Então, assim, eles pediram isso. Realmente, isso é uma pergunta interessante. Quem pediu, né? Ou se isso foi uma conversa entre eles que a Letra Sica falou acho que a bandeira vai ficar ótima como cenário, tá? A bandeira fica lá, realmente. E aí tem esse imbróglio, essa situação complicada, que é a ideia de que um militar viu a bandeira no show, pediu pra eles tirarem a bandeira. O Caetano Veloso se recusou, em público, em cena, a tirar a bandeira. Aí essa história rola para um radialista em São Paulo que acaba dizendo que, na verdade, o Caetano e o Gil estavam pisando e cuspindo na bandeira do Brasil no show. Então, isso cria um fio, um telefone sem fio totalmente escalafobético, digamos assim, que acaba resultando numa ideia de um argumento de que eles eram pessoas que no show estavam cuspindo ou pisando na bandeira brasileira, que eles xingavam os militares. Então, criou-se uma ideia falsa, obviamente, do show, e que foi a alegação dos militares, quando os prenderam, foi essa, de que eles estavam usando bandeiras, etc e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, a bandeira do Letra Sica, ela é sinal, não só dessa aliança, digamos assim, entre esses pensadores intelectuais daquela época, como da própria perspectiva dos compositores tropicalistas, dos músicos, de que era o momento, digamos assim, de pisar no acelerador na forma como eles estavam construindo o discurso musical deles.